Informação que chega a respeito da atriz Natália Gil, uma das grandes atrizes aí, fez história com seu talento na Globo. Chega uma informação muito preocupante, ela teria sido escorraçada, como diriam aí pela emissora, vamos contar tudo pra você. Isso porque a Natália Gil estaria arrasada, temos aí manchete pra contar e mostrar. Antes um recado rápido, esse aqui é o TV News No Ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido e fácil, é só clicar no botãozão vermelho da inscrição, ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão pra você que tá aí do outro lado. A atriz Natália Gil fez muitos papéis importantes ao longo da sua permanência na Globo, só que a coisa tá braba por lá, né? Olha só, essa matéria publicada pelo site TV Prime e assinada pelo Henrique Furtado diz que a atriz praticamente foi escorraçada pela emissora. Isso porque ao longo do tempo em que a Natália, ela esteve na Globo, ela jamais se recusou a fazer qualquer tipo de papel. E ela também era muito bem quista, né? Considerada como uma boa atriz pelo público. Agora, nesse novo tipo de contrato, a Natália Gil, assim como outros atores que já contamos aqui pra você, ela vai receber apenas por obra. Enquanto não tiver uma nova novela, uma nova produção, ela não vai receber. E aí, gente, as informações são de que a atriz teria ficado arrasada com essa notícia da Globo e também não é pra menos. Gizera 10, que nota merece a atriz Natália Gil pelo seu talento? Deixa aí seu comentário. Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau.